Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andariri e no vídeo de hoje te confere mais aventura de H1Z1 Dessa vez eu nasci em 9, cara, nasci num lugar que eu não costumo nascer tanto Sempre dou respawn quando nasço aqui, que é mais pro sul, perto da igreja, mais ou menos aqui, ó Nessa curva aqui de Corona Drive, a igreja fica logo ali pra cima Cara, resolvi nascer aqui embaixo hoje e ficar aqui porque raramente eu mostro essa parte pra vocês Do sul do mapa Então, vamos seguir em frente, galera, vamos ver o que tem... O que o servidor pode nos oferecer nessa parte de baixo Deixa eu botar uma camisa nova aqui Caralho, o fogo acendeu do meu lado aqui Ai meu Deus, é tiro? Vocês ouviram o tiro? Alô? Puta que pariu... Vocês ouviram o tiro, né? O fogo acendeu do meu lado, que isso? Milagre de Jesus Ah, fogo sagrado Fogo sagrado Opa Quem tá aí? BR Waves E aí, velho? Fala aí, meu irmão Beleza, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, cara, vem cá Fala aí, fala aí Isso foi o milagre de Jesus, vem cá, foi o milagre aqui, vem cá O fogo acendeu do meu lado, milagrosamente Vamos fazer uma oração pra ele aqui, vem cá Ó, fogo sagrado Ó, fogo sagrado Vamos aqui, ameba Vem cá, ameba, vem cá, ameba Fogo sagrado Nós oferecemos a você todos os gringues que querem dar o brioco Abençoe eles Waves Amém 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 Opa, caralho Ó, Lampião Jesus, quanta gente Meu Deus Oh, meu Deus do céu Jesus Cristo Achei que eu não achei ninguém Achei um monte de gente Isso é um milagre da multiplicação Multiplicação de BR Beleza, cara Hum Tem um cara ali atrás, ó Tem um cara ali atrás, vem cá Que que tá aqui Aqui, vem cá Hey, mano Mata não, mata não Mata não, velho, mata não Hey, brother Que lugar é o Kramer? Ok, ok, mano Alguém tem uma gema aí? Alguém tem uma gema aí? Não, né? Tem uma gema aí? Não tem, não tem Ei, Extint Posso te perguntar algo antes de eu te mostrar o caminho? Wow Ok, brother Então Você me ama? Sim Então prove que você me ama e pressa F6, brother F6 O que eu faço? Não, F6 Just pressa F6 Oh, meu Deus Gringuei Oh Come on, guys Vambora, galera Vai em cima Vai em cima F6 para meus amigos, Extint F6 para meus amigos Vai, galera É com vocês Oh, meu Deus Extint Cranberry Que lugar é assim? Que lugar é assim? Olha lá Olha eu, bicho Vai! Agora vai! 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 Caralho, velho Um gringuinha PORRESSE Oh, meu Deus HA 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 MEU DEUS Cês são foda, hein, galera Meu Deus A duas balas de ponto 45 Pega aí pra vocês Quem tem arma aí Não, vou pegar aí pra ela Tá, vou pegar então O que é? O que é? O que é? O que é? Eu ainda pressei F2 Desculpa, eu vou pegar O cara ficou puto Que a gente apertou F2 Oi Ah, eu vou pegar aqui Tem bala aqui Toma, pega Opa, beleza Eu espero que vocês diem na sala Cadê vocês? Cadê... Ah, tá aqui P, 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 P P, 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 P Uma galera online Oh, mudou o tempo do nada Que país vocês de? Que país vocês de? Que país vocês de? Quem está falando? Quem está falando? Opa Waffles Que país vocês de? Quem é? Ok, não, não, não Mata não, não Nós somos do Brasil Vocês gostam de brasileiros? Waffle Ah, eles estão bem Você tem um lugar em esta cidade? Ok, brother Então, eu posso perguntar algo Antes de nós podermos Mata não, galera Eu sei que vocês vão me matar Não, nós não vamos matar Apenas pressa F6 F6 So we can prove that with lovers F6 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 Wave Oh My god It's getting gay Oh My god Ok Waffle 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 Now you need to press F6 To my friends Before we talk F6 To my friends Just I did it once No One more time One more time But you're just gonna shoot Ah No Ok 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 Waffle Ok Can I ask you Ask what you want Do you have a base in this town? Yes We have a base here Mata não, mata não Yes I have a base This is my town This is your town? This is my town What the fuck man? I No it's our town No no I've owned this town For like No this is my town Man Gringo You Gringo? This is This is This is my city This is my city Not yours No 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 This is my city Why do I own this town What make you think That this city is yours Gringo? Because I've run this city For fucking like Six wives I own this city This is my city Oh you have six wives in your city? Yes Where are them? Where are them now? In here They're locked away Where? Let me see Let me see Show me Shut up bitch Show me Open the door From your house I I don't know the code Oh So this is your city And this is your house And you don't know how to open your own This one just dropped shotgun rounds right there Alright so Is this your whole clan? This is my Yeah It is Okay Do you wanna join? Alright Do you wanna join? No I have my own clan We own this fucking town Okay so just repeat with me Gringo Just repeat with me man Yeah Eu gosto Eu gosto Eu gosto De piroca De piroca 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 Yes man And now repeat Yes man And now repeat And now repeat Eu sou E sou Gringuei Gringuei Eu sou gringuei Gringuei Eu sou gringuei E chupo piroca Eu sou gringuei E chupo piroca Eu sou gringuei E chupo o pau Ishan gringuei E chupo o pau Que merda Que merda Que que porra essa aqui Ah sal Ok gringuei Você é um bom cara mano Então Eu não vou te matar Mas Esta cidade é nossa E Take um punch agora Não Não Sim Você gosta de receber um punch Ah Sim Ok Então Brasileiros Esta é a clã brasileira Sim Onde você é? Uma batalha da Inglaterra Austrália Austrália ok Sim Então Nós vamos começar uma grande guerra com vocês Ok Oh Você quer começar uma guerra? Você quer começar uma guerra? Galera Ele falou que ele quer começar uma guerra com a gente Oh cara Você melhor Você melhor Você melhor Diga desculpa meu amigo Diga desculpa Diga desculpa Diga desculpa Realmente? Uma guerra Você quer começar uma guerra? Com os brasileiros? Sim Eu estou preocupado dos brasileiros Eles são uma nação orgulhosa Mas nós precisamos começar uma guerra com os brasileiros Oh sim? Ok Então Eu vou traduzir para meus amigos E vamos ver a reação Estão aqui meu amigo Ele falou pra gente Que ele Que ele Essa cidade aqui é dele E que ele vai começar uma guerra Que ele é australiano Vai começar uma guerra contra o Brasil Que que vocês acham galera? Eu vou matar ele Vocês que decidem Ok o Apple Agora Eles decidem para você Lampião Vai que atua Oh Execução Execução Diga 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 Deixe a guerra começar, ok? Oh Deixa... Ele falou que a guerra vai começar Guerra vai começar Ok O Apple попробe seu guia Cuidado hein, mano O cara é perigoso Opa, perigosíssimo Caralho Só tem gringo louco Vamos ali pra frente galera Vamos pegar mais uma arma ali Cacete Essa base aqui de vocês, é? Não, é aqui, é pra frente aqui, Andarinho É pra cá Beleza, Lampião Você não é só justiceiro no Nordeste não, cara Você é justiceiro na Galãozão também A gente A gente sempre assiste os seus vídeos Eu nem acreditei que a gente encontrou você, hein Sério, cara, porra, fico feliz Sério, a gente é bem fã mesmo Pô, obrigado, cara Ontem teve live lá Ontem teve live, ontem eu fazia uma live pelo YouTube, só que deu pau Aí eu fiz pelo Twitch Eu tava na hora, eu tava vendo Ah, tá Tava lá assistindo É essa a base de vocês? Porra, grande pra caralho É mole, o australiano quer começar uma guerra com vocês, cara Vai tentar a sorte, né A base de vocês aqui é insana, ó, louco Vem pra cá Tem que terminar ainda Sapota Que chão é essa porra Essa porta é Tá uma porrada Olha a basezinha aqui em cima Porra, a visão daqui é perfeita Pena que o dia tá nublado, tá de noite Só dá pra fazer Dá pra fazer bastante Tretas aqui de cima Pega aqui, Andarilha, ó Pega essa dose aqui, ó, Brutinho Ó, obrigado Tu vê que gringo... As meninas só tão no chão aí, ó Ah, valeu Que gringo safado Tu viu que gringo safado, velho Puta que pariu Aí ventou Se esgringuei, não tem jeito não Se esgringuei, cara Ele só merece duas coisas F6 e morrer Sacana Tá mole, o cara sabia que ele ia morrer Então ele sacaneou Ele falou, ó, vou sacanear Já que eu vou morrer mesmo, vou sacanear Uou Uou É BR aí embaixo Tem BR aí Tem BR aqui, tem BR aí Matou BR? Meu Deus Jesus Tá vivo ainda o cara? Matou Cadê ele? Swamp, Swamp Swamp, vem cá, para aí Para aí, beleza, mata não Swamp, se diga Você Ó Espera aí Você Você tá sozinho aqui Ou você tem algum clã? Não, eu tô sozinho, velho Eu tô sozinho Eu conheci agora Invadiram minha base No outro servo Eu troquei de servo Nessa porra Gringo filha da puta É E aqui eles estão querendo Começar uma guerra agora Contra Os BR aqui Dessa base aqui, cara É, velho Se vocês Quiserem andar junto Por mim Não tem problema não, sabe Eu não confio muito em gringo BR, às vezes Já me fugi com o BR Mas você tá desarmado Tu tá de boa Cara, é tu Tu é um andarilho mesmo, velho? Sou eu, porra Caraca, eu não vou apertar F6 pra tu, velho Vem cá Obrigado, cara Ai, que delícia Que delícia Que delícia De swamp De F6, cara Ai, que delícia Vou até me dar um tiro podo Pra comemorar Ai, que delícia, cara Qual foi, velho? Dá tiro não, porra Cara, essa lugar aqui, velho Eu falei assim No começo do vídeo Falei, porra Eu nunca vou Eu ia dar respawn, sabe Ainda bem que eu não dei respawn Porque eu encontrei essa galera aqui Porque eu nunca nasço aqui Eu sempre nasço mais pra cima E aí eu falei Ah, vou seguir no sul agora Pra ver o que dá E foi uma Treta louca Queria continuar isso aqui Com vocês, cara Caraca, que foda, velho High five, high five High five High five pra Jesus High five pra Jesus Aí High five Aí, cara Caraca Chamar pro grupo aqui Beleza Galera, eu vou Eu vou Louvemos a Jesus Ah, agora tem marcação Olha que legal Aparece uma setinha Agora Interessante Agora tá Em grupo tá assim Agora Tá fazendo live? Não, tô Botando live hoje Tô gravando agora Pro vídeo Ah, tá Tá, já Já Eu vou Eu vou finalizar aqui o vídeo Pra dar continuidade Na outra parte Beleza, galera Só me dá um minutinho Beleza Então é isso, meus amigos Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Encontrei uns BR aqui Muito louco, cara Uns gringos muito louco Também Sacarinhão eles E vamos dar continuidade Com essa galera aqui Já conseguimos armas Já conseguimos um grupo grande Vamos seguir pra igreja Pra ver no que vai dar Então espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Não deixe de curtir Compartilhar Favoritar se possível E se inscrever no canal Pra continuar acompanhando A série de H1Z1 E de outros jogos Vem por aí Muito obrigado E um forte abraço Quantos gringues você já pegou No H1Z1 Cara, eu sou muito louco contra a guerra Não, eu digo pegar Pegar Em outras pegas Não, agora eu não tenho nada Pra eu Vamos embora pra igreja Ali na frente Ali na frente Dois, 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 dois Hello, mano Hello, meus amigos Você quer ser meu amigo? Ok, mano Eu tenho algumas perguntas para você F*** você! Uou, f*** você! Uou, mano Você não pode dizer isso, mano Não é polícia Não é polícia Matou? Boa! Hey, gringuei Suck my T-bag F***, b*** Ai, caralho Que, 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 que Filho da p*** Tá aqui em cima Safado Desceu Aqui, lá de fora Hey, m**** Come here, gringuei Pegar esse p*** Da aqui fora Yeah, m**** Die Woo, now die, b*** Woo Woo Die, b*** GG, GG GG, GG Ha, 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 GG GG for you too, gringuei Ha, ha, ha